Sou a Luiz, eu sou a Verdade. Eu sou o Caminho e a Vida. E vocês estão bebendo esta água da fonte da vida. E quem bebe desta água, terá a vida plena e abundante. É o Seu Espírito. A sua consciência é expandida e ampliada. Ele permite alçar o rosto e reconhecer-se. Amar-nos, eu sou Satan. Estive com vocês. Amar-nos, eu sou Jesus. E assim como vi naquela época. Muitos, se achando menores e insuficientes, têm acreditado seu potencial. Olho após todo este tempo e vejo que alguns ainda permanecem neste físico lugar. Não há errado, não há certo. Assim, o caminho é da minha escola. Mas que mais cedo ou mais tarde, vai estar no mesmo lugar. E se aquele que estava ainda neste lugar começar a ter a consciência do que também é o todo, e se cada um que está aqui ouvindo ou que terá acesso a essas palavras, começar a perceber que ele faz parte do todo. E quando este canal traz essas mensagens, seja intuitivamente, seja pela canalização, todos vocês fazem parte. Vocês fazem parte do processo da própria energia que chega intuitivamente. da energia que chega pela canalização. Vocês recebem daquilo que vocês precisam. Muitas vezes, muitas vezes, para acalmar os seus corações atribulados, outras vezes, para acalmar a sua mente inquieta. Pede, portanto, as explicações sobre aquilo que é inexplicável. A sutileza e a fluidez do que estão indo ao encontro para vivenciar é inexplicável dentro dos moldes desta dimensão, que ainda nos mantém encaixotados. Comece a perceber o que há além. E que está pronto para você. Comece a perceber. Comece a perceber como isso tudo funciona. muito além. Muito além das expectativas e dos conceitos rígidos conhecidos. Eu perceberei isso. Sintam a leveza do seu coração. E é assim que a sua vida vai se tornar mais e mais leve. E ao acessar esse espaço de leveza, você vai perceber a vontade de voar. a alegria de visitar nos pequenos momentos e a felicidade fazer parte integrante de todos os seus vivos. Agradecemos. Nós sabemos por onde caminhais e sabemos que o caminho está pronto. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo processo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Basta abaixar a guarda, abrindo as resistências e se entregar ao mais lindo e profundo. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.